Estou aqui, Senhor, em Tua presença Preciso de misericórdia e de perdão Estou aqui, vem ouvir o meu lamento Me tirar do sofrimento e da solidão Por não ouvir a Tua voz, eu tenho errado Mas quero recomeçar Eu me ponho novamente em Teu braço E felicidade Minha pretinha, a Pai do Senhor Jesus, minha pretinha Bom dia, bom dia, Pai do Senhor Jesus, meu pastor, a Pai do Senhor, meu amor A Pai do Senhor, povo de Deus, família pão da vida, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe E a você que passou a noite chorando, clamando O choro pode durar uma noite Aleluia! Mas a alegria vem ao amanhecer E a nossa alegria, o nosso socorro, o nosso escape É o nosso Senhor Jesus Cristo Então, bom dia, bom dia, bom dia E que Deus abençoe as nossas vidas E que Ele seja o nosso condutor nesse dia Em nome de Jesus Muito bem, amados, nós queremos agradecer a você Que abre as portas da sua casa e do seu coração Para receber a nossa mensagem, a mensagem de Deus através de nós E orar conosco nesta oração da manhã Eu sou muito grato a Deus, nós somos, né amor? Nós somos porque nós fazemos parte de uma família Uma família chamada Pão da Vida Uma família que foi formada no amor de Deus Que o amor prevalece e prevaleça É Em nome de Jesus Amor forjado pelo Espírito Santo de Deus Muito obrigado E a Pão da Vida, eu costumo dizer, né pastor, a gente costuma dizer Que a Pão da Vida não é a placa da igreja É Não é o prédio, não somos nós O Pão da Vida é o pão que desce do céu É o alimento que precisamos todos os dias para as nossas vidas Aleluia Exatamente, nós queremos pedir a você que se inscreva no canal Que compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Esta mensagem Irmãos, nós temos recebido tantas pessoas Falando da alegria delas quando receberam o link É cada história bonita, cada história linda de Deus Pessoas que receberam o link no momento de tanto desespero No momento de dor, de sofrimento E encontraram aqui na programação Do canal do pastor Chico Chagas Da Rádio TV Pão da Vida Palavras de conforto Palavras vindas da parte de Deus Que trouxe para as suas vidas Paz, alegria Acima de tudo Ouvindo Deus dizer Eu estou aqui Amém Não se desespere Amém E nós queremos agradecer E hoje nós vamos falar sobre Desespero Sobre angústia Sobre momentos difíceis Sobre aqueles momentos em que sentimos a presença de Deus Com a sua mão forte, né? As tribulações desta vida podem fazer com que os nossos olhos Se desviem de Deus Se desviem de Deus e É preciso realmente que nesse momento de desespero a gente possa Se concentrar em Deus Como a pastora disse aqui Dessa palavra linda, maravilhosa O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer Isso fala de um Deus fiel, de um Deus poderoso para nos levantar de qualquer situação de desespero Se o mundo disser que não há saída e que tudo está perdido, não escute Não escute a voz do mundo Ouça a voz de Deus e clame pela providência de Deus que Deus chegará com socorro para a sua vida Vamos ver aqui o que está escrito em Êxodo 33, 14 Respondeu o Senhor Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso Oh glória a Deus Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso Só o Senhor Aqui foi naquele momento que Moisés estava tão cansado Quando Deus disse Moisés, eu não vou mais com vocês não Eu vou mandar só o anjo Esse povo que está com você é muito teimoso E Moisés disse, Senhor Se o Senhor não for conosco, não nos faça caminhar neste deserto Bom dia Deixa a gente aqui mesmo, para morrer aqui mesmo Porque caminhar sem a Tua presença é melhor morrer E aí foi quando Deus, por isso que a palavra diz, respondeu o Senhor Eu mesmo o acompanharei E darei descanso Que maravilha É privilégio Que palavra linda É forte Louvado seja Deus Deterionômio 33, 27 O Deus eterno é o seu refúgio E para segurá-lo estão os braços eternos Ele expulsará Ele expulsará os inimigos da sua presença Dizendo, destrua-os Você está vendo que aqui a palavra está dizendo que Deus vai expulsar Deus vai tirar da sua vida Os inimigos Entenda por inimigos, irmãos Não é pessoa só São situações Situações que às vezes nós somos postas nelas sem Sem sequer querer Quantas vezes a gente é colocado numa situação que você não quis, você não desejou Que você não fez nada para estar naquela situação, mas simplesmente aconteceu Não é verdade? Então essa palavra é dizendo isso Veja aqui o Salmos 9, versículos 9 e 10 O Senhor é o refúgio para os oprimidos Aleluia Uma torre segura na hora da diversidade Os que conhecem o teu nome confiam em ti Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam Aleluia A palavra está dizendo assim Deus jamais vira as costas para os teus filhos e filhas que buscam a presença dele Verdade Salmo 16, versículo 8 Olha que palavra maravilhosa Sempre tem o Senhor diante de mim Com Ele à minha direita não serei abalado Aleluia Por quê? Porque Ele está segurando na minha mão Porque Ele vai me ajudar a superar Exatamente, vai me ajudar a superar todas as situações Olha que palavra mais maravilhosa Salmo 27, versículos de 1 a 3 O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim Para destruir-me Eles, meus inimigos e seus adversários É que tropeçarão e cairão Ainda que o exército se acampe contra mim Meu coração não temerá Ainda que declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiando Glória a Deus E essa confiança é o nosso Senhor Você está vendo, amados? Você está vendo como é que as coisas de Deus acontecem? A palavra de Deus é uma palavra de conforto Deus se coloca como torre forte Como castelo seguro Como a torre onde você se abriga Veja aqui o Salmo 32, versículo 7 e 8 Tu és o meu abrigo Tu me preservarás das angústias E me cercarás de canções de livramento Eu instruirei e ensinarei No caminho que vocês devem seguir Eu aconselharei e cuidarei de vocês Aqui você vê os cuidados de Deus com tudo, né? Eu aconselharei, eu estarei diante de vocês Ou seja, Deus mostrando que Ele não vai nos deixar Em momento algum E nós temos aqui uma palavra maravilhosa Essa passagem é sua, né? Essa passagem é minha Foi através dessa passagem bíblica que eu aceitei Jesus Quando Jesus falou aqui em Mateus 11, 28, 29, 30 e 31 Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Linda essa passagem Meu jugo é suave e meu fardo é leve Deus está dizendo assim Pesado é o fardo do mundo que é pesado Por que que é pesado? Porque o mundo é sobrecarregado de tudo que nos faz sofrer, né? Aqui no Salmo 50, versículo 15 Olha o que diz a palavra de Deus E clame a mim no dia da angústia E eu livrarei e você me honrará Louvado seja o nome de Jesus Salmo 34, 4 Busquei o Senhor e ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Você veja que a palavra de Deus Oh, meu parceiro Que todas as vezes que Deus é buscado É encontrado Buscar-me eis e me encontrareis Quando me buscares de todo o vosso coração Salmo 46, versículos 1, 2 e 3 Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade Por isso não temeremos Ainda que a terra trema E os montes afundem no coração do mar Ainda que estronde as suas águas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela sua fúria Que palavra abençoada de Deus, né? Salmo 91, versículos 14, 15 e 16 Escute aí Porque ele me ama e eu resgatarei e eu protegerei Pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta E na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Louvado seja o nome de Jesus Cristo Olha aqui Isaías 12, 2 Deus é a minha salvação Terei a confiança e não temerei O Senhor sim O Senhor é a minha força e o meu cântico Ele é a minha salvação Isso aqui é um banquete maravilhoso na sua manhã Verdade Para você se banquetear com essas palavras A gente quando amanhece o dia que toma assim um café da manhã bem reforçado Não é bom? Então aqui você está tomando um café da manhã reforçado Você que está enfrentando lutas Você que está passando por momentos de angústia Momentos de dor Olha quanta palavra Abençoada Da parte de Deus Ele está para Jesus E antes da oração nós queremos lembrar vocês da campanha debaixo da poderosa mão de Deus De segunda a sexta ao meio dia em ponto Por cima de Jacó tem a direção da pastora Jó Sanete do pastor Chico Chagas Para a glória de Deus nós estamos com vocês de segunda a sábado No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Acompanhe o pocinho de Jacó E fique debaixo da poderosa mão de Deus Deus Nós vamos agora orar né amor Sim E nesta oração nós vamos colocar diante de Deus As nossas vidas E todos que vocês já deixaram aí as petições Pode deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração Aleluia Ore conosco porque Deus compreende os nossos momentos Pai Santo, Deus amado, Deus querido Sim, meu Deus O Senhor sabendo, Deus, que nós precisamos, Pai É, Pai Senhor Do teu amor, Pai Da tua misericórdia Aleluia Que sem ti nada somos nem nada podemos fazer Ah, Paisinho querido Colocamos diante de ti nesta oração Os que estão aflitos, cansados, sobrecarregados Teus filhinhos e filhinhas, Pai Que estão assim, Deus, olhando para todos os lados e não vê uma saída Ah, Deus A tua palavra nos diz que o Senhor é refúgio É abrigo É lugar seguro Quantos estão com medo de que possa acontecer Quantos estão com medo, Deus Sem saber para onde ir Não sabendo, Pai querido, Deus amado Como se conduzir, Pai Mas, Paisinho, nós estamos aqui Estamos aqui pedindo o teu olhar misericordioso Pedindo a tua mão poderosa sobre nossas vidas Pedindo que o Senhor olhe para nós, Pai E dê a direção na vida de cada um de nós Deus, nós entregamos em tuas mãos Nossas famílias Sim, meu Deus Sim, Paisinho Nossos filhos, netos, desnetos, noras e genros Entregamos nas tuas mãos, Deus Porque nós sabemos que nós não temos o poder Mas tu tens Para resolver, Senhor Mas o Senhor tem O Senhor tem este poder, Pai O poder, Deus, para alcançar as vidas O poder, Deus, para mostrar os teus filhos e filhas, Pai Sim Que o Senhor é O nosso Pai O nosso protetor, o nosso provedor Aquele que olha para nós e compreende, Deus, as nossas fraquezas Deus, nós queremos pedir o fim da depressão Da ansiedade, do mal, do pânico Quantos filhos e filhas estão sofrendo, Pai? Muitos sem saber o que fazer Sem ter para onde ir Mas nós estamos aqui, Deus, pedindo em nome de Jesus Cristo No poder do sangue de Jesus Cristo Pedindo, Deus, a tua providência, a tua provisão O teu olhar cheio de misericórdia sobre a vida de todos E queremos pedir, Deus, que o Senhor recompense Os teus filhos e filhas que são dizimistas, ofertantes desta obra Que mantenha esta obra avançando, Deus Ganhando almas para o teu reino, Deus Falando, Deus, aos corações aflitos, cansados, Deus Senhor, abençoa os que têm votos e propósitos Com a casa do Pai, com a Igreja Pão da Vida Abençoa todos, meu Pai, poderosamente Recompensando-os com o milagre da multiplicação É isso que nós pedimos, meu Pai E agradecemos No santo e poderoso nome Do teu filho amado, Senhor Jesus Cristo Amém Amém, igreja, amém, glória a Deus Daqui a pouquinho, o culto no ar Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por você Muito obrigado Daqui a pouco, o culto no ar Deus abençoe Você segue com a programação Meio dia, eu tenho um focinho de jacó E hoje é dia, fonte dos que clamam Pastora Jóssia Neto, missionária Adriana Carina Na Rádio e TV Pão da Vida No canal do pastor Chico Chagas Deus abençoe, viu? Fica na paz Um beijo no coração Fica na paz Deus abençoe Deus abençoe É assim Espirito Santo A compartilhar